Eu estava prestando atenção no louvor, nas músicas escolhidas, e eu tenho por praxe nunca falar sobre o que eu vou pregar, embora a gente esteja vindo numa sequência, eu quase mudei aqui para o Salmo 23, porque tua bondade me seguirá, eu fiquei pensando que ele é fiel em todo tempo, ele é bom, e Salmo 23, Salmo 23, eu fiquei pensando, que conexão eu teria com Apocalipse 16, os sete flagelos, com Salmo 23, pela reação da igreja talvez nenhuma, mas eu gostaria de dizer que tem tudo a ver, porque é o Senhor que nos livra das coisas que nós vamos ler aqui, e eu fico pensando que Deus é bom, e no capítulo 15 do livro de Apocalipse, ele nos deu aqui um lampejo do céu, no menor capítulo do livro de Apocalipse, e quando fala em juízo, nós vemos o cântico de Moisés, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós vemos esse cântico de Moisés sendo entoado no céu, enquanto a coisa aqui vai pegar fogo, literalmente, e nós ficamos pensando, se esse Deus é tão bom, por que um texto tão duro que nós lemos no livro de Isaías, e esse capítulo 16 do livro de Apocalipse? se ele é bom, nosso Deus é bom, mas ele é santo, com um braço ele salva, com outro ele exerce juízo, nós temos um Deus que ele tem que ser justo, e ele tem que ser amoroso ao mesmo tempo, a sua santidade, ela tem que ser vindicada sempre, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é Kadosh, 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 ele é santo, 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 ao mesmo tempo que ele ama, e quando nós olhamos esse tempo de tribulação, esse tempo de juízo, nós vemos sim um Deus vindicando a sua santidade, mas nós vemos um Deus espremendo essa humanidade, para pegar algum caldo aqui de pessoas que possam se ajoelhar diante dele, nós estamos vendo a humanidade, caminhar a passos largos, para o caos, para a destruição, e não é porque Deus é mau, o ser humano tem feito as suas escolhas, nós estamos vivendo uma época de plena inversão de valores, onde aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, sendo deturpado, sendo achincalhado, e aquilo que não presta, aquilo que é ruim, aquilo que é uma afronta, Deus vive os seus valores, sendo então aqui colocado como evidência. Eu fico pensando então, que talvez você se preocupe em dizer, mas pastor, isso é uma ideologia política A ou B, eu quero dizer para você, que eu não estou preocupado com isso, como eu já disse aqui, o reino que eu creio, é o reino do Senhor Jesus Cristo, é o único, é o único reino que será justo, e como nós lemos na semana passada, todas as nações virão, e adorarão o Cordeiro, ele é rei sobre toda a terra, e ele será rei sobre toda a terra, todo o olho verá, e quando nós lermos Apocalipse 19, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, e eu estou doido para pregar ele, ele vai se manifestar a esse mundo, como rei dos reis, e senhor dos senhores, e todo o olho verá, nós vamos fazer aqui em breve uma junção, de Gênesis 49, Isaías 34, Isaías 63, Zacarias 12, Zacarias 14, Mateus capítulo 24, 25, com Apocalipse capítulo 11, capítulo 14, Apocalipse 19, todos esses textos que eu citei, vão falar do mesmo evento, da mesma coisa, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele vier implantar o seu reino, e esse é o reino de justiça, e quando nós olhamos então para o cenário mundial, político, eu quero dizer para você que eu me assusto, eu não vejo aqui nenhuma ideologia, seja A, ou seja B, ou C, ou D, que venha preencher, qualquer vazio existencial do homem, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a pregação de João Batista começa com essa tônica, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, e o reino de Deus é o próprio Jesus entre eles, e ele vai mostrar quem ele é, e toda a terra temerá o seu nome, até aqueles que o traspassaram glorificarão o seu nome, então ele vem com justiça, o que nós estamos vivendo hoje, é simplesmente uma colheita daquilo que o homem tem plantado, eu quero dizer isso para você, que nós estamos vivendo a época mais privilegiada da história, e não estou aqui profetizando, mas estou aqui constatando o fato de que, essa geração hoje, tem tudo para ver esses acontecimentos, nós temos tudo para ver, ou para termos o grande encontro com Jesus, e eu confesso para vocês que eu não vejo a hora, e quando o inimigo tenta me colocar, aprofundar raízes minhas nesse mundo, eu oro contra, eu falo, meu Jesus o melhor lugar é estar contigo, se não o que nós cantamos aqui não faz sentido algum, então já que estamos aqui, já que somos igreja, eu quero convidar você a fazer diferença nesse mundo, é muito gostoso entrar numa loja, igual eu entrei essa semana, com um convite, e dizer assim, nós estamos fazendo um trabalho com criança, é entrada franca, saída também, vai começar às nove e meia, vai ter uma e meia, vai ter brincadeira, vai ter jogos, histórias bíblicas, e lanchinho, e a hora que a gente falava lanchinho, a pessoa abria um sorriso de orelha, puxa que bonito é isso que vocês estão fazendo, leva seu filho, leva seu neto, o tempo para a salvação se chama hoje, eu fico feliz quando alguém chora por almas perdidas, pastor eu quero evangelizar, eu quero levar almas para Jesus, porque esse é o tempo, o tempo se chama hoje, porque os dias que virão serão dias difíceis, muito difíceis, gente, eu estava ontem conversando com a Elô, Elô Espósito, lá da Vila Mariana, ela me contando do marido, que ficou sei lá quantos dias entubado, eu falei, Elô, você vai dar um testemunho aqui na igreja, então a gente está acertando, para ela vir contar a história aqui, porque é muito forte, e ela tem a, ela com Covid, o marido entubado, e a mãe que faleceu de Covid, histórias difíceis, que nós tivemos que viver aqui, foram dias difíceis, desculpa meus irmãos, eu acho que o grande, a única coisa boa da pandemia, é ver tanto crente que está afastado, voltar correndo, Jesus está voltando, eu vou voltar, e está lá no online, Rogério, a gente não dava conta do online lá, porque não cabia, aí a gente teve que arrumar um pacote, para caber mais de 100, e aquilo foi lotando, aí flexibilizando Covid, os irmãos já, ah está bom né, já acabou, está tudo bem, às vezes eu falo, Senhor, manda mais, para esses crentes estarem onde devem estar, mas dias muito mais difíceis virão, e eu quero dizer para você, que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 9, que o Senhor nos livra da ira vindoura, Ele vai nos livrar, Ele nos conduzirá a salvo, ao Seu Reino Celestial, mas meus queridos, o Senhor nos chamou, para salvar vidas, o Senhor nos chamou, para livrar a pessoas, do que nós vamos ler hoje, mas infelizmente, as pessoas estão fazendo, as suas escolhas, eu queria que você pensasse, antes de eu começar, antes de orar, mas pastor, achei que você já tinha começado, não, já a gente já vai ler, se alguém começar a cochilar aqui, eu juro que eu termino, tá bom? Mas vamos firme, eu queria que você pensasse, fizesse um exercício comigo, em alguém que você ama muito, mas muito, pense em alguém que você ama muito, 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 e que não conhece Jesus, pensou? Pensa nessa pessoa, pense em alguém, pode ser um amigo, pode ser um ente querido, pode ser um parente, pense em alguém que você ama muito, que não conhece Jesus, pensou? Eu vou pedir que nesse instante, você curva a sua cabeça, e ore por essa pessoa. Pai, a tua igreja ora, nós oramos por pessoas, pessoas que nós amamos, pessoas que talvez tenham o mérito, de ser tão bons para nós, que nós queremos bem, pessoas que nos fazem rir, nos fazem feliz, talvez não, pessoas que estão perdidas, mas nós queremos orar por essas pessoas agora, nós queremos orar, pai, porque, se nós amamos, nós não vidamos do que o Senhor ama, e nesse instante, pai, nós queremos te pedir, amor pelas almas, paixão pelas almas, como já estudamos aqui, porque dias difíceis virão, e nós queremos te adorar, e nós queremos essas pessoas aos teus pés, em nome de Jesus, oramos, e agradecemos, hoje e sempre, amém, amém. Capítulo 15, que nós vimos na semana passada, fala que, o Senhor então, encerraria, as suas taças de juízo, nós vimos as trombetas, vimos os selos, tem pastores aí, desatando o selo de apocalipse, eu já disse isso aqui, isso tudo é futuro, em relação a nós, isso tudo vai acontecer ainda, mas, como eu disse, nós temos tudo, para sermos a geração, que encontrará o Senhor Jesus nos ares, que nos livrará, de tanta ira, não porque ele é mau, nós cantamos que ele é bom, mas é porque ele é santo, e a Bíblia nos descreve, no Salmo 2, que a ira, é do Cordeiro, que interessante, o Cordeiro, como que Cordeiro tem ira? Porque ele pagou um preço na cruz, ele ressuscitou, e ele voltará, com poder, e glória, mas com justiça, montado em seu cavalo, e os exércitos, que há nos céus, o seguindo, e ele exercerá juízo, porque ele vindicará a sua santidade, isso é sério, você pensou em alguém que você ama, porque o que vem aí é difícil, então ore, ore, pregue, se as pessoas te acharem inconveniente, dê glória a Deus, se começarem a te chamar de pastor, pastora, pastriz, sei lá qualquer nome, dá glória a Deus, porque se você estiver incomodando, dá glória a Deus, porque o tempo é hoje, a Bíblia fala, hoje é o dia da salvação, isso é sério, nós tivemos crianças aqui ontem, convidando Jesus, para ir para casa com elas, e não foram poucas que oraram assim, e duas decisões por Jesus, porquê? Porque o tempo se chama hoje, nós estamos no ano, de 2024, finalzinho de janeiro, da grande trégua de Deus, e Deus não mudou, presta atenção, capítulo 16, do livro de Apocalipse, ouvi ainda, ouvi, perdão, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, ide, derramai pela terra, sete taças, da cólera, ou da ira de Deus, saiu pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça, pela terra, e aos homens portadores, da marca da besta, e aos adoradores, da sua imagem, sobrevieram, úlceras malignas, e perniciosas, há uma conexão enorme, entre Apocalipse, capítulo 16, entre, as dez pragas do Egito, é muito interessante, a similaridade, e entre as trombetas, que o Senhor envia também, no livro de Apocalipse, alguns capítulos antes, o Senhor, mais uma vez, desvindicando a sua santidade, e aqui, o primeiro anjo, derrama a sua taça, para que viessem, úlceras malignas, perniciosas, sobre aqueles, que portaram, a marca da besta, preferiram ter, a marca, da besta, e adorar a sua imagem, eu recebi um vídeo, recentemente, de uma menina, gente, uma jovem, uma adolescente, blasfemando ao Deus vivo, dizendo, que Deus é esse ciumento, que só Ele quer adoração, não pode outros deuses, que que é isso? E ela começou a citar, nome de entidades, eu falei, Jesus misericórdia, ela não sabe, o que ela está falando, Ele é santa, por que Ele quer adoração exclusiva? Por que Ele criou todas as coisas? Ele é a fonte da vida, Ele é de eternidade, eternidade, sem Ele, nada do que foi feito, se fez, deu para entender isso? Se Ele doa a vida, como é que eu vou me rebelar contra Ele? Então as pessoas, por um punhado de pão, de cevada, de alguma coisa, recebem uma marca, e vão adorar, não só, portar uma marca, mas vão adorar a imagem, que aquela marca representa, então ira de Deus, continuando, versículo 3, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente, que havia no mar, vocês estão diante de um apaixonado por mar, eu acho o mar uma das coisas mais lindas que existe, Deus me deu o privilégio de conhecer alguns, sendo Atlântico, sendo Pacífico, conheci um pouquinho, é, do, oh meu Deus, do Mediterrâneo, fico pensando no mar do Caribe, aquele azul lindo, imagina tudo vermelho de sangue, porque na primeira trombeta lá, foi um terço, agora é tudo, e cheirando morto, porquê que Deus vai fazer isso? O mar se torna como sangue de morto, vocês querem sangue? Vocês querem violência? Vocês querem morte? morte terão, para a gente pensar, versículo 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e essas se tornaram em sangue, então ouvi o anjo das águas dizendo, vamos celebrar a justiça de Deus? Olha aí, tu és justo, tu que és, que eras, o santo, pois julgastes, essas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso, ouvi do altar que se dizia certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos, querem sangue, sangue terão, meus irmãos, ontem foi dia 27 de janeiro, há 79 anos atrás, os russos libertaram o campo de concentração de Auschwitz, pasmem, a Alemanha hoje, o movimento neonazista está se levantando, o primeiro ministro da Alemanha se levantou dizendo, não podemos permitir isso, enquanto a Alemanha existir, somos culpados do que aconteceu na segunda guerra, somos responsáveis pelo que aconteceu na segunda guerra, mas você fala assim para mim, mas já esqueceram? Coloca o dedinho aí, vou pedir para a Jordânia projetar para mim, Romanos capítulo 3, eu não vou mais nessa igreja não, o pastor está bravo falando essas coisas, irmãos, o que estou dizendo para você, olha o que o Senhor está nos livrando, Romanos 3, versículo 10, obrigado Jordânia, em diante, como está escrito, não há justo nem sequer um, 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, vinano de víbora está nos seus lábios, 14, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, 15, os seus pés são velozes para fazer o quê? Derramar sangue, que não pisem no meu calo, porque eu pego a minha espada e ó, ô Jesus misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, continuando a leitura lá Jordânia, não sei se você tirou, versículo 16 de Romanos 3, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, meu Senhor Jesus tenha misericórdia, o único sangue que presta para nós, que é bom para nós, que é capaz de nos salvar, que nos levar para a vida eterna, o único sangue que é aproveitável, o único sangue que é bom, o único sangue que nos justifica, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é dele que nós precisamos, é dele que a humanidade precisa, e o que a humanidade faz? Eu rejeito, eu não quero esse sangue, eu não quero esse Deus cruel, que executa um filho na cruz, eu escutei isso, não, não, mas o sangue dele é que salva, não, eu não quero, então vocês terão outro sangue, misericórdia Jesus, eu fico imaginando quando eu leio essas coisas, tem gente preocupada com o celular, tem gente preocupada se o amiguinho vai ligar, tem gente preocupada se o time vai ganhar, meus irmãos, isso vai passar, e vai passar tudo, o que fica é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que importa para você e para mim, por 18 anos eu tive o privilégio de dar aula de ensino religioso na escola, a Cris ainda está lá, eu sempre elegi um escudeiro em sala de aula, quem foi meu aluno aí sabe, você é crente? Sou crente, você é de Jesus? Você é de Jesus, é mesmo ou você é picafumo? Não, eu sou crente mesmo, então tá, fica aqui comigo, eu quero orar pela sua vida, e eu orava por ele, eu falei ó, eu venho aqui 20, 30 minutos de semana e vou embora, você vai ficar aqui todo dia, começa a orar pela tua turma, você ora pela tua turma, eles vão fazer um pacto, três anos de oração pela sua sala, e ir embora, porque eu ia embora, era uma vez em semana, eles estão lá todo dia, não era assim Gelim, que a gente fazia? Por quê? Porque, é uma turma gente, e Jesus vai voltar, e eles vão ficar, e eles vão passar por isso, a gente sabe, as pessoas, não sei se tem algum motoboy aqui, eu tenho clamado pelos motoboys da cidade, porque a minha vontade, às vezes é derramar o sangue, você está rindo, porque eu sei que você também, mas a gente tem que orar, a gente tem que orar, Senhor, põe amor no meu coração, o Senhor não me chamou para mandar para lá, o Senhor me chamou para tirar de lá, e levar para a tua glória, então me usa, é difícil amar, o amor não está em nós, uma vez me perguntaram, porquê que você ama o povo judeu? eu falei, vem do alto, não é meu, o amor que eu tenho por esse povo, vem do alto, meu coração arde por esse povo, porque esse amor vem do alto, não é do Ion, em nome de Jesus não é, é dele, 100% dele, e é por esse tipo de amor, que a gente precisa orar aqui, quando trouxemos aqui o assunto, paixão pelas almas, eu falei, Senhor, como foi difícil ler aquele livro, eu não sei para o Marcos, para o Rogério, para o Dumbra, mas eu fechava várias vezes a página, eu falei, não vai dar para continuar ler isso, não, 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 eu não sou isso aí, aí abria de novo, orava, 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 mas mexe, mexe com a gente, quando a gente vai para a rua, mas você é pastor da igreja, o que você está fazendo na rua? meu amigo, eu vim dizer que Jesus te ama, as pessoas choram, não estão acostumadas, é para isso que Jesus te chamou, para ter paixão pelas almas, porque dias difíceis virão, as pessoas querem sangue, assistem programa com sangue, violência, vamos voltar para Apocalipse, versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi lhe dado, queimaram os homens com fogo, com efeito, os homens se queimaram, com intenso calor, pastor, janeiro desse ano, fez bastante calor, é ensaio? é, está aqui, vai piorar, as temperaturas na Europa, em julho do ano passado, foram 41, 42, alguns irmãos estiveram lá, ó, intenso calor, porque rejeitaram o sol da justiça, vocês querem sol? o sol da justiça está aí, não, não, a gente quer o Deus sol, ah é? então está, solterão, e vão blasfemar o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória, porque querem a glória de si mesmo, presta atenção aqui, olha para mim, olha bem para mim, tem muita gente dizendo, eu quero adorar a Deus do meu jeito, eu quero fazer as coisas que eu gosto, que eu acho que são certas, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, se você tem alguma área na sua vida, que você precisa ajustar, ore-se, ponha de joelho, agasta seu joelho, porque não é do seu, é do jeito dele, quando Jesus Cristo disse, se eu sou a caminho, a verdade e a vida, Ele exclui tudo que não é Ele, mas Ele também disse, para aquela mulher, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito, e em? Verdade, não é em mentira, é em verdade, quantas coisas nós temos que dizer não, para louvor da glória dEle, e não é fácil, meu Deus, 10, derramou o quinto, a sua taça, sobre o trono da besta, cujo reino, se tornou em trevas, porquê? Porque, o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, Ele é a luz do mundo, com Ele está a luz, e luz inacessível, então o reino desse mundo, para Ele, não é nada, então Ele diz, ah, vocês acham que vocês são luz, vocês são reino? Trevas, e os homens, remordiam as línguas, por causa da dor que sentiam, em vez de se arrependerem, não, blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias, e das úlceras, que sofriam, e não se arrependeram, das suas obras, isso me lembra um tal faraó de Egito, lembra do faraó? Faraó endureceu, a gente cantava isso, não é? Faraó endureceu, sim, sim, oh sim, uh, a gente cantava isso, mas aí você continua lendo, o que a Bíblia fala? E Deus endureceu o coração de faraó, e Deus endureceu o coração de faraó, para quê? Para que todas as hostes, para que todos os principados, para que todas as potestades, para que todos os deuses do Egito, fossem julgados, um a um, e o grande, o último Deus a ser julgado, foi o próprio faraó, que significa, filho, Deus, então Deus mata todos os primogênitos, mas aqueles que estão por detrás do sangue, foram salvos, porque o sangue de Jesus, nos purifica, de todo o pecado, aqueles que estão por detrás do sangue, não vem a destruição, nem a morte, amém? Passaram da morte para a vida, você passou da morte para a vida? Versículo 12, derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, gente, Eufrates existe até hoje, as águas do Eufrates vão secar, para quê? Para que se preparasse, o caminho dos reis, que vem do nascimento do sol, vocês sabem quem são os reis, que vem do nascimento do sol? Eles tem que ir para lá, alguma coisa vai haver, que eles vão querer ir para lá, então seca-se o Eufrates, para preparar o caminho deles, e olha que lindo, vai aparecer o lugar aí, então, vi sair da boca do dragão, que a gente sabe quem é, da boca da besta, e da boca do falso profeta, a trindade satânica aí, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, e aí inclui o Brasil, viu gente, com o fim de ajuntá-los, para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, nós vamos ver o que vai acontecer, lá no capítulo 19, presta atenção, Gênesis 49, Isaías 34, Isaías 63, Zacarias 12, Zacarias 14, Mateus 24, 25, Apocalipse 14, aqui Apocalipse 16, Apocalipse 19, tudo o mesmo evento, e o Senhor Jesus vai aparecer para eles, e aí, Ele mesmo diz, eis que venham como ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu, e não veja a sua vergonha, então os ajuntaram, num lugar, que em hebraico se chama, Harmagedon, ou Armagedon, esse lugar existe, ah, vai ser a batalha do Armagedon, não, existe uma coisa, uma estratégia militar, chamado, ajuntamento, ou reagrupamento, o alvo não é o Armagedon, o alvo é o trono de Deus, onde a besta vai se assentar, lá, ele quer se assentar no trono de Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo, se assentou no trono do Pai, ele quer se assentar no trono de Deus, aqui, e eles vão se juntar, se agrupar, nesse lugar chamado Armagedon, e caminhar para lá, o alvo é lá, lá em Jerusalém, meu monte Sião, onde o Senhor Jesus se manifestará, eu constituí o meu rei, sobre o meu santo monte, o monte Sião, eles se ajuntam lá, e caminharão para lá, Armagedon é o lugar de ajuntamento, estratégia militar, reagrupamento, quem já assistiu o filme de guerra, tem um pelotão aqui, tem uma frente ali, tem outro pelotão lá, aí começa até baixo, o que os pelotões fazem? Se reagrupam, e prosseguem, é aqui, eu vi esse lugar, gente, é enorme, esse lugar existe, e eu vou repetir, então os ajuntaram, no, qual é a palavrinha? Eu vou ler de novo, está projetado aqui, então os ajuntaram no? você sabe o que é lugar, não é? Não é no estado, numa poeira cósmica, no estado espiritual, é lugar, vai ter Bible Friends, lugar do verbo to place, lugar, lugar, que em hebraico se chama Armagedon, vão se juntar lá, para marchar contra o Senhor, Jesus Cristo, como escaparemos nós, se negligenciarmos, tão grande salvação, vocês conseguem enxergar, de que Jesus nos livrou, 17, então, derramou o sétimo anjo, a sua taça pelo ar, e saiu grande voz, do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está, acabou, e sobrevieram relâmpagos, vozes, e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade, não é a santa cidade, presta atenção, nós vamos ver isso, no Apocalipse 17, 18, e a grande cidade, se dividiu em três partes, e caíram as cidades, das nações, ué, versículo 20, todas as ilhas, toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados, também desabou do céu, sobre os homens, grande Saraivada, com pedras que pesavam, cerca de um, talento, o que que é um talento? um talento vai variar, entre 30 e 60 quilos, eu vou ficar com 30 quilos, imagina uma grande pedra, cair, de 30 quilos, cair, agora está falando, que vai haver uma, chuva de pedra, vamos pegar o peso mais, um peso menor, 30 quilos, um talento romano, ele variava, de 34 até 60 quilos, 30 quilos, vou pegar o peso menor, a massa menor, 30 quilos, grande Saraivada, com pedras que pesavam, cerca de um talento, 30 quilos, e por causa do flagelo, da chuva de pedras, o que que os homens fizeram? mais uma vez, blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo, era sobremodo, grande, meus irmãos, eu paro para pensar, que se o Senhor Jesus, não nos amasse, se o Senhor Jesus Cristo, não tivesse morrido, na cruz por nós, esse é o que nós merecemos, nós acolhermos, ao amor da verdade, para sermos salvos, há um hino que diz, não sei, porque o amor de Deus, a mim se revelou, eu não tenho a mínima ideia, você foi criado em uma igreja, ouviu de Jesus, do Evangelho de Jesus, desde a sua terra e infância, dê glória a Deus, que esse é o maior privilégio, o maior testemunho, que o crente pode dar, eu nasci na igreja, fui criado na igreja, fui criado aos pés de Jesus, nunca me desviei, sou de Jesus, e vou morrer com Jesus, esse é o melhor, porque quem veio do mundão, bateu a cabeça, bateu a cabeça, bateu a cabeça, teve um encontro com Cristo, foi a melhor, foi ótimo, mas como é bom, ter o privilégio de estar aqui, eu quero dizer para você, que é muita graça, Ele me ama, mas Ele é justo, e Ele é Senhor, e eu queria terminar esse momento, eu sei que é um texto muito difícil, da mesma maneira que nós começamos, pensa na pessoa que você orou, pensou, orou por ela, com uma diferençazinha, eu queria que você pensasse num desafeto, seja crente ou não, alguém que talvez te deixou triste, magoado, bravo, alguém que você anda com vontade, torceu o pescoço, por favor, esposa, marido não, em casa você resolve, mas eu gostaria que você orasse por essa pessoa agora, eu quero dizer para você, que a igreja de Cristo, nós não temos mais tempo para perder, nós temos almas para salvar, ore por essa pessoa agora, eu queria encerrar assim, amém.